E aí galera, bom dia! Cara, que louco, véi! Fui lá no Manker Center ontem, belezinha, tá? Lá no Manker Center de Ramamates. Tava bem nervoso, né? Fui o último a fazer a prova. Como que funciona lá? Fazer o exame, né? Fazer a prova não, fazer o exame prático, eu fui o último. Entra um, vai dirigindo e vai uma testemunha no banco de trás. Quando eu fui no banco de trás, a motorista que tava fazendo o exame, né? Eu tava servindo de testemunha pra ela. Ela deu umas barbeiradas, então, é... Lógico, ficou nervoso, né? A pessoa fica nervosa. E aí cometeu alguns erros. E... Opa! Caminhãozão aí, ó. E aí ela cometeu alguns erros e vai ficando... A pessoa vai ficando nervosa e vai só piorando, né? E aí por fim, ele manda parar e manda acabar o percurso. Parar, par... Acabou. Ele fala, ó, vai reto aí, vambora, acabou o percurso. Vira ali e volta, né? E os policiais lá de Ramamates falam português, viu galera? E falam bem. Não falam mais ou menos, bem enrolado não. E aí o que que aconteceu? É... Na hora que ela tava voltando, eu já tava nervoso, né? Falei, nossa, ela tá ruim assim, imagine eu, né? Ela vai e me sobe com a roda em cima da calçada, mano. Aí o coração, velho, disparou mesmo. Falei, nossa, velho. Aí o policial mandou parar o carro. Puxou o freio de mão, né? Parou o carro todo. E desceu, mano. Desceu do carro e foi lá ver a roda. Ixi, agora lascou, mano. Agora que eu não passo mesmo. Mas aí depois ele entrou, né? Deu um sorriso. Falou, ah, daijodo, não sei o que. Deu uma risadinha. Foi lá, estacionou. E foi minha vez, pá. Beleza, entrei. Fiz os cacuninhas. Ajeitei o banco, retrovisor. Tá, legalzinho. Coloquei o carro no D, de drive. Os carros aqui é automático, né? Não é manual. E dei a partida no carro. Apertei o botãozinho, o carro ligou. Passo, voltei o freio de mão. Fiz os cacuninhas. Seta, saí, belezinha, né? Dá uma volta inteirinha no percurso. Ele falou, entra lá no número 13, velho. Eu passei reto. Aí eu falei, não vou brecar em cima, né? Eu vou continuar reto. Porque eu sei que pode, se você esquecer onde era, você pode continuar o percurso, tá? Você não é... Não reprova isso. Aí eu continuei o percurso. Ele falou, moe cai, né? Aí, chegando lá no coiso, ele falou, de usambã. Aí eu falei, opa, agora eu vou entrar aqui. Fiz tudo o percurso. S, U, L, belezinha, tranquilo. Falei, ah, cara, vou sair com a carta na mão, né? Rapaz, quando paramos o carro, ele fala. Eu falei, ó, na curva aqui, você deu uma tremida com o carro, né? Uma balançada. Ele falou, uma balançada. Então, é a bunai. E ele falou um pouco em português, pra ver se você tá entendendo. Ele falou, não, eu tô entendendo. O japonês eu entendo. Dai, jogo. E aí ele falou que eu peguei o carro, assim, na hora que eu saí da curva, eu fiz tipo assim, né? O carro deu uma dançada. Eu não lembro disso, não. Mas ele disse. Depois ele falou que eu entrei... Olha lá, o japonês, ó. Dirigindo e mexendo no celular. Olhando pra baixo, olha lá aí. E tem carta. Isso que é louco, né? Aí depois ele falou que eu... Fui fazer a curva. E pisei no freio dentro da curva. Aí esse aí eu lembro, mas não foi bem dentro da curva. Foi quando começou a curva, eu dei uma pisadinha de novo. Porque o carro tava muito embalado. E eu já ia ter que fazer a curva pra direita. E já dá uns 15, 20 metros até que entrar de novo a direita. Então eu lembro mesmo. Isso aí foi erro meu. E o terceiro, ele falou que eu fui fazer uma conversão à direita. Eu tava no meio da faixa. Eu tinha que ter encostado na faixa da direita e feito a conversão. Beleza. Falei, talvez é só uma advertência que ele tá me dando, né? Vou passar. Porque não foi nada tão grave assim, né? Véi, o cara me reprovou, mano. O cara falou... Não, não falou nada. Marcou minha prova pro dia 4, a minha. Da uma galera lá. Dia 4, véi. De julho. Daqui mais de um mês. Que hoje é dia... Ontem quando eu fui fazer era dia 28. Dá mais uns 3 dias ainda aí. Ixi, mais de um mês mesmo. 34, 35, uns 36, 37 dias. Aí eu fui falando com um amigo meu que eu vi ele lá também, né? Que trabalhava comigo lá. E eu falei, bicho, e aí? Por que você não passou? Ele fala, cara. E a terceira vez que eu tô aqui, toda vez ele fala, eu ando perfeitinho, ando bonitinho. Ele fala que balancei o carro. Ele fala que eu balancei o carro e por isso não vai me aprovar. Aí agora é zoado, né, bicho? Porque uma galera começou a falar que anda bonitinho. Ele fala isso aí. Aí eu queria saber de vocês aí. Se alguém aí que tá assistindo esse vídeo foi tirar em Ramamates também esses dias. Acha que andou perfeito, andou bonitinho aí. Reprovou por quê? O que o guarda falou que vocês reprovaram? Pra mim, saber se é isso mesmo. Se todo mundo tá balançando o carro ou não. Tá? Tô com essa dúvida aí. Porque eu não lembro de ter balançado carro nenhum. Mas ele disse que balançou, né? E aí ele pode, tipo, falar porque aí ele tem uma prancheta e ele levantou a folha e eu não vi riscado nada. Ele ficou... Ah, você é... Tô é... Ele fica pensando no que vai falar, velho. Aí eu olhei a folha dele e não tinha um risco, não tinha nada. A folha tava em branco. Aí eu achei muito estranho, né? Falei, ah, passa ele, só tá dando advertência, né? Mas não foi não, mano. Reprovei. Então, dia 4 de julho, vamos lá de novo tentar fazer. Se você tá indo em Ramakita, fala pra mim aí como que tá. Se você tá andando perfeito, tá? Porque teve gente aí que falava que andava bem, deu cada barbeirada e caiu no buraco. Não parou no party. E... Subiu na calçada. A menina foi fazer a conversão, mano. Ia mandar no meio da calçada mesmo, subindo o canteiro com tudo. Tem umas atrocidades violentas ali, velho. Ali tem, realmente, tem muitas armas letais que vão lá tentar atirar a carta. E... Então comenta aí, galera. Quem foi em Ramakita, aqui em Ramamatos, tentar atirar, como que foi, o que que deu errado. Comenta aí, tá? E não deixa de compartilhar o vídeo, dá o joinha e bora lá ajudar o canal a crescer. Se inscreve aí também, é de graça, não custa nada. É só apertar o positivo aí e se inscrever. Valeu? Forte abraço, Davi no Japão.